MAMÃE Leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra os corações dos filhos Seja feliz, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis, mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore, não chore, nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se espanta Braço de ouro vale dez milhões, eu tenho corações fora do peito Mamãe, não chore, não tem jeito Pegue os panos pra lavar, leia o romance Veja ouvir a morta virgem, o grande industrial Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco carnaval E vou vivendo assim, felicidade na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim E que não tem mais fim, não tem mais fim